Se você chegou nesse vídeo, com certeza você quer todas as informações do Gota do Himalaia. Pessoal, presta muita atenção, porque eu vou dar um relato aqui, meu relato pessoal, de uma pessoa comum para uma pessoa comum. Eu vou deixar minha vergonha de lado, não tá sendo fácil para não poder estar falando isso daqui, mas eu vou te revelar tudo, porque eu tô vendo aí na internet que tem muito vigarista que está mentindo sobre esse produto. Eu vou contar como que isso impactou na minha vida. Vou te contar se vai valer a pena ou não, se vai funcionar para você ou não, e nesse vídeo também é muito importante que você fique até o final, porque eu vou te alertar nesse vídeo. Fica comigo até o final, vai ser um vídeo muito rápido, espero poder te ajudar. Bom gente, meu nome é Marcos Munchel, é um prazer estar falando aqui com vocês. Antes de eu começar de falar do Gota do Himalaia, eu já vou te alertar do golpe que está acontecendo na internet. Como o produto está fazendo um sucesso, está tendo muita visibilidade, tem muito vigarista, muito pilantra que está falsificando o produto original e comercializando em sites terceiros. Olha, eu vi vários sites renomados, americanas, OLX, Mercado Livre e várias farmácias também. Deixando claro, gente, não é culpa da farmácia nem do site, mas dessas pessoas. Então para você não perder tempo, não perder dinheiro, para você não ser enganado, porque tempo e dinheiro, dinheiro está sendo a coisa mais difícil ultimamente. Para você não perder isso, eu vou deixar o único site oficial do fabricante aqui abaixo do vídeo, tá gente? No link da descrição e também no primeiro comentário fixo. Somente esse site vai te levar a um produto original, mas não clica agora, fica comigo. Bom pessoal, há um tempo atrás aí na pandemia, eu perdi emprego, entrei em desespero, conta não parava de chegar, era telefone, era aluguel, de cartão de crédito, e aquilo foi me deixando muito estressado, muito para baixo, e eu perdi totalmente o prazer pela minha parceira. No começo estava sendo tão difícil, porque para ela, ela achando que era até traição, ela tem uma outra pessoa e não era isso. Eu estava com a cabeça muito cheia, muito estressado mesmo, e isso mexeu muito comigo. Olha, eu tentei de tudo, comprei muito produto aí na internet que não valia nada, só piorou a situação. E eu não tinha dinheiro para ir num profissional. Um pai do amigo meu, um belo dia, me falou sobre o Gota do Himalaia. Bom, eu achei que era só mais um desses produtos, para eu poder ficar iludido. Mas quando eu entrei no site oficial do fabricante, eu percebi duas coisas que me chamou muita atenção. Primeiro, 100% provado pela Anvisa, eu não tinha percebido isso antes dos outros produtos. Ser 100% provado pela Anvisa passou pelos testes mais rigorosos, isso já me tranquilizou, me chamou atenção, e outra coisa, por ser 100% natural. Ou seja, não vai ter nenhum efeito colateral e nenhuma contraindicação. Mas, peraí, quais que são os benefícios do Gota do Himalaia? Presta muita atenção. Para você, que não dura nada na cama, nem 3 minutos direito, está passando vergonha com a sua parceira, para você que tem o seu membro peniano aí, pequenininho, não está satisfeito, presta muita atenção a partir de agora. O Gota do Himalaia, ele vai trazer a sua libido de novo, ou seja, vai te dar muito desejo, força. Se você durava 2, 3 minutos, vai durar 40, 50. Vai te dar muito mais disposição, vitalidade, e também tem a promessa do aumento peniano. Ou seja, você vai estar podendo ganhar alguns centímetros aí no seu meninão, e também aumentar a grossura, a espessura, tá, gente? Bom, também vai acabar com a disfunção herédica, com a ejaculação precoce. Ou seja, você vai voltar a ser um verdadeiro macho alfa, e ter uma vida sexual ativa. Mas peraí, gente, é da noite para o dia isso daí? Claro que não. Tudo tem o tratamento. Por exemplo, no site do Oficial do Fabricante, recomenda-se a gente fazer um tratamento de 3 a 6 meses. E como que você toma o Gota do Himalaia? É muito fácil. São 5 gotas na parte da manhã e 5 gotas na parte da noite. Bom, detalhe, uma coisa que me ajudou bastante, começar a tomar bastante água, praticar um exercício físico para tirar o estresse, tá, gente? Comecei a fazer uma caminhada 3, 4 vezes na semana. O Gota do Himalaia, ele funciona de verdade, desde que você faça a sua parte, tá? Sem contar que no site oficial também, que eu vou estar deixando aqui para você, você vai ter seus dados bancados totalmente seguros, o produto chega de 7 a 10 dias úteis. Chega na caixa totalmente neutra. Nem o carteiro vai saber do que se trata. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. O Gota do Himalaia, ele funciona de verdade, desde que você faça a sua parte. Eu vou fazer um desafio para você. Volta aqui depois e deixa nos comentários como está sendo o seu tratamento segunda, terceira, quarta semana, tá? Bom, desejo boa sorte a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.